Entre cantos e danças típicas, as populações nativas da América Latina estão reunidas no Chile para disputar a Copa América de Futebol dos Povos Indígenas. Com o eco da Copa América ainda ressoando no continente, o Chile volta a sediar novamente um torneio de futebol, mas desta vez com jogadores amadores que representam oito seleções de nativos da Copa Americana de Futebol dos Povos Indígenas. A dança dos Rapanui abriu o espetáculo e foi aplaudida pela presidente Michele Bachelet. Após o show, o futebol entrou em cena com a partida de abertura entre Chile e Peru. É muito bonita esta organização por ter este multiculturalismo. Podemos conhecer outros países, outros hinos e outros índios que participam da Copa. Com o evento, os povos latino-americanos esperam ganhar visibilidade. O que nós precisamos é ser reconhecidos como um povo nativo e não mais como uma comunidade, porque nós somos um povo. Esta é uma forma de dar visibilidade a esses povos. Temos nossa própria cultura e tradições e o esporte é uma maneira de divulgarmos tudo isso. Na América Latina, os indígenas somam 45 milhões de pessoas, o que representa mais de 8% da população total.